Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de camionetes do YouTube. YouTube. É, afinal de contas o YouTube, ele é o YouTube. Afinal no YouTube você encontra de tudo. O seu canal de camionetes do YouTube. Tudo sobre o mundo 4x4. Manutenção, revisão, olhos indicados. E o mais importante, dicas para você tratar muito bem do seu 4x4. Muito bem. O que vocês gostam de ver é camionete, não é isso? Então vamos ali, ó. Toyota Hilux 2020. É isso aí, moça. 2020. Netão, o que essa camionete está fazendo aí, Netão? O que ela está fazendo aqui, moçada? Moçada, eu digo para vocês o seguinte. Protocolo Águia, uma maneira superior de manutenção automotiva. Essa camionete estava na concorrência e olha o peito de aço. Ele falou, ó, fiz revisão lá até hoje, mas estou fora. Olha o peito de aço dessa camionete. Está nascendo capim. Está nascendo capim no peito de aço. É o quê? Segundo o proprietário, fez revisões de 10 de 10 mil religiosamente. Olha isso aqui. Está nascendo capim no peito de aço dessa Hilux. Há quantos anos, ou melhor, nunca foi feita a limpeza desse peito de aço. Nunca. Olha aí. Olha aí, moçada. Eu acredito que esse peito de aço nunca foi removido na vida dele, dessa camionete. Do dia que ela saiu lá. Olha isso aqui. Impressionante. Está nascendo capim no peito de aço dessa Hilux. É claro, moçada, que com a manutenção tão precária como essa, vai dar problema na camionete. E deu problema relacionado à sujeira. Deu problema relacionado à sujeira. Isso mesmo. Olha isso aqui. Tanto de terra que foi removido dessa camionete agora aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha o que é terra que estava pendurada nessa camionete aí. Enfiado aí no chassis, na travessa. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão embaixo, ó. Todo aquilo ali, estava tudo aqui assim, ó. Tudo aqui, ó. Emprestiado de terra. Certo? Olha a sementeira que grudou ali do cárter. Muito bem. Netão, qual que é o problema, Netão? Muito bem. Estourou a bomba do hidráulico por sujeira. Certo? A bomba do hidráulico estourou por sujeira. Deixa eu pegar um alicate aqui. Pera aí. Tem um alicate de corte aí, Pene? Vamos lá, moçada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê, cadê? Cadê aqui? Aí, o que aconteceu? Foi trocada a bomba do hidráulico. Aí o pessoal que trocou a bomba falou assim, ó. Desse jeito que está aí, você tem que mandar limpar essa caixa, senão vai estourar de novo. Olha a caixa. Olha a caixa como é que está. Aí, ó. Olha o que é que está caindo aí em cima do visor do celular, tá vendo? Da câmera. É isso aí, moçada. Aí o cliente falou, bom, leva lá para trocar. Eu trouxe aqui. O que é que vai ser feito? Vamos tirar essa caixa fora. Tirar a caixa direção fora. Ela não está vazando e está com 68 mil quilômetros de esquema net, certo? Então, o que acontece? Vamos tirar e trocar o reparo. Porque ela não tem folga dos mancais. Aqui nesses mancais que você já conhece. Não tem vazamento, mas está muito suja. E para fazer essa limpeza aí, tem que desmontar e trocar o reparo. Já foi previdenciado. Vamos remover essa caixa fora e trocar o reparo dela. E fazer uma limpeza, uma higienização nesse sistema hidráulico aí. Que a bomba foi colocada do dobro. Mas essa caixa estragou de sujeira. Entendeu? De sujeira. Olha aqui dentro dessa travessa aí. Olha aí. Olha. Olha aí. Está vendo? O que estragou essa caixa foi sujeira. Revisão mal feita. Revisão mal feita. Eu não sei. Eu acho que nunca tiraram esse peito de aço aí. Para lavar. Para limpar, para tirar esse excesso de terra. Aqui a gente sempre faz isso, moçada. Vocês sabem. Tá bom. Você já conhece o nosso protocolo. Certo? E eu volto a mostrar para vocês. O absurdo de ter mato nascendo em cima do peito de aço. O que isso indica? Por que é absurdo? Indica que esse mato está aí há muito tempo. Esse mato está aí. Há muito tempo. Significa que o protocolo águia é uma forma superior de manutenção automotiva mesmo, sabe? Beleza? Então é isso aí. Vamos agora remover essa caixa aí e trocar o reparo dela para dar um talento. Agora vamos ver o seguinte, moçada. Será que essa cremalheira aqui vai dar reparo, né? Essa cremalheira toda enferrujada assim? Eis a questão. Eis a questão. Aí, moçada. Ele mesmo, o Mr. Hilux, fazendo a remoção da caixa de direção desta Hilux 2020 com 68 mil quilômetros. Exatamente. Com 68 mil km, estamos tirando essa caixa de direção para fazer uma limpeza interna nela. Não é que ela está ruim. A caixa está com problema de vazamento ou alguma coisa do tipo. Não, não é isso. A caixa de direção está ruim. Está suja, aliás. Apaga o ruim. Ela está suja internamente. Eu acredito por causa daquela contaminação, né? Que a gente já tirou aqui. A contaminação que tem um vestígio dela aqui, ó. Muito barro. Acabou entrando na coifa e sujou o óleo. Enfim, fez isso que vocês ocasionou essa situação aí. Como eu falo para vocês, o fator contaminação, ele diminui a vida útil das peças. E prejudica a quilometragem de tudo que for preciso. Tudo que é uma alta quilometragem. Então, contaminação por água, terra, sujeira. Aí, meu amigo, prepara. Nesse caso aqui, 68 mil. Temos que fazer a remoção da caixa para limpeza interna. Caixa de direção removida. Olha aí, quanta sujeira aqui dentro. Olha só. Olha a sujeira aí, ó. Caindo a sujeira. Água suja pingando aqui, ó. Aqui é a cremalheira. Aqui que está o perigo, ó. A cremalheira, ó. Olha aí, moçada. Esse lado aqui que está enferrujado, que eu falei para vocês. Olha quanta terra aqui dentro. Essa coifa deve estar andando aberta há muito tempo, está andando aberta. Lembra que eu sempre falo para vocês da marca GTEC? Então, olha a marca aqui, ó. GTEC aí, está vendo? É a original Toyota. Vou mandar agora. Vou mandar agora para o nosso hidraulicista. Nosso técnico hidráulico para ele ver. Ó. Folga na articulação, ó. Ó. Folga na articulação. Tudo isso. Vamos mandar lá para ele agora. Para ver se vai dar para tocar repara isso aqui. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Caixa removida. Aí é diferente, tá? A caixa de direção da 2016 de antes é diferente. Da 2015. Beleza? Bom dia! Caixa de direção da Hilux 2020. 19, 20. É isso, né? Modelo novo. Lembra a sujeira que estava aqui que eu mostrei para vocês? Então, a cremalheira foi cromada, ó. A cremalheira foi cromada. Foi para Cuiabá. Foi cromada lá. E o reparo da caixa de direção foi trocado. Colocado, colocado novo. Ó, reparo novo. Coifa nova. Braçadeira nova. Olha que braçadeira está nessa braçadeira aqui, moçada. Olha aí. Que beleza, né? Está vendo? Braçadeirinha top. A corfa nova vai ser colocada. Vamos colocar uma articulação nova aqui. Se ela estava com articulação ruim, eu falei, deixa aí que nós vamos colocar aqui na oficina. Aí, ó, essa estava com os bancados de fixação muito bons. Inclusive, vocês viram no começo do vídeo, com 60 mil quilômetros, essa camineta está a 68. Então, aqui agora, reparo novo, testado. A cremalheira foi cromada. Olha como ficou top. Aí, ela foi cromada por inteiro, tá, moçada? Olha aí, ó. Está vendo, ó? Inteiramente cromada. Está aqui, ó. A data foi mexida. 12 de 5 de 21. Mac. Mac é o nosso hidráulico. Olha aí, ó. 12 de 5 de 2021. A marca, moçada, que eu sempre recomendo é essa marca aqui, ó. GTEC, ó. Ou JTEC. Beleza? JTEC. Eu estou olhando o celular aqui. Tem hora que ele ficar balançando sozinho. Eu estou segurando um filme aqui, ó. Bom. Então, é isso aí, moçada. Chego a cada direção agora. Vamos estar lá na caminhonete, beleza? Caminhonete aí, ó. Hilux 2000. Qual que é o nome dela mesmo? Vamos ver aqui. 2020, moçada. 2020. Com 68 mil quilômetros. É isso aí. Troca da caixa de direção efetuada. Ou melhor, reparo na caixa. Esse serviço é reparo da caixa. E a gente aproveitou, moçada. E trocou o retentor do pião traseiro. Que estava vazando. Certo? Colocamos original. Essa parte de retentores, como já cometei outros vídeos. A gente está partindo para usar só o original. Não adianta mais essas outras marcas, moçada. Se não for uma marca realmente de qualidade, como eu falo, corteco. Não adianta. A gente vai se incomodar. Então, portanto, tinha o original. Colocou o original mesmo e resolve o nosso problema. Olha lá. Graxa azul. Eita, nois. Olha aí, moçada. Graxa azul. Como eu sempre digo para vocês. Aqui na Águia, auto mecânica, é protocolo. Mesmo que foi reparo na caixa. Graxa azul. Retentor vazando, a gente corrigiu. Certo? Lubrificamos o cardão. O milionário estava agora regulando os freios. Ganhou uma graxinha azul geral. Aqui eu mostrei para vocês no começo. Lavamos essas duas travessas aqui que estavam cheias de barro. Estavam até entupidos de terra. Estavam até entufados de terra aqui. Vocês viram no começo esse peito de aço. Nascendo um mato em cima. Não dá nem para acreditar que essa caminete fez serviço de revisão. Não posso falar onde, né, milionário? Olha aí, moçada. O setor de direção foi todo revisado. Terminais novos. Articulação nova. Braçadeira style. Devidamente instalada. E o reparo na caixa de direção efetuado. Vocês viram a... Eu mostrei a cremalheira cromada. Agora vamos colocar o óleo. Baixar, sangrar, lavar. Bem lavar desse reservatório aí. E como eu falei, essa caminete deu problema de caixa de direção, moçada. Mas na minha opinião, com essa baixa quilometragem dela, isso é problema de sujeira. De revisão mal feita. Beleza? Revisão mal feita. Uma Railux 2020. Ó. Railux 2020. Com 68 mil. Railux 2020, moçada. Olha aqui o ano dela aqui. Deixa eu puxar o S aqui. Olha aí. 2020. Com 68 mil. Não tem jeito, né? Então é isso aí, moçada. Vamos completar agora o óleo e terminar o serviço. Railux de trabalho. Essa é daquelas do... Uso soviético, moçada. Espero que ela volte mais vezes aqui. Só para a gente acompanhar ela também nesse uso soviético dela aí. Beleza? Bora lá então. Certamente que sim. Ó. No serviço da Railux, mesmo que a bomba hidráulica foi trocada em outra oficina, a gente não sabe se eles lavaram o reservatório, certo? A gente fez o quê? A bomba hidráulica realmente é nova. Tá ali o milionário ali, ó. Lavando o reservatório. Olha aí. Dando aquele talento do reservatório. Beleza? Então vamos colocar agora... Lavou o reservatório. E vamos colocar 4 litros do óleo Repsol Dexon 3. Como vocês sabem, esse óleo do Repsol é semi-sintético, moçada. Excelente qualidade. Então, lavagem do reservatório, abastecimento do óleo, fazer aquela de hálise na direção, até que saia limpo. Aí dá partida, beleza? Acabei de chegar do teste aqui dessa raiva. O filho do barulho. Temos o pai do barulho. O filho do barulho agora, ele mesmo. Menino chines. Ah, agora eu entendi. Óleo na direção, abastecido. Olha aí, moçada. Óleo novinho. Que beleza, né? Protocolo Águia. Olha lá. Olha que coisa linda. Olha aí. Sangue novinho, ó. Óleo abastecido. Carro de direção montada. Serviço Top Gun. Acabei de chegar do teste agora com a Hilux, que fez o setor de direção, moçada. E olha que interessante aqui. Essa caminhonete veio de uma revisão de um outro lugar qualquer aí, que eu não vou falar qual é esse lugar, certo? Vocês estão vendo alguma diferença com o protocolo Águia? Olha isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Alojamento do filtro de ar. Filtro novo. Verdade, o filtro foi trocado. Mas dá uma olhada aí se lavaram o alojamento. Só dá uma olhada aqui, ó. Poeira. Olha isso aqui. Mão de obra se compara. Você tem certeza? Mão de obra se compara. Deixa eu filmar dentro do buraco aqui do filtro de ar pra gente ver lá dentro. Vamos ver. Pera lá. Deixa eu virar o celular aqui. Olha aí, moçada. Que beleza, hein? Que beleza. Olha só que revisão top essa daí. Tudo entupido, moçada. Que legal. Moçada, a gente vai ter que por respeito, como eu falo, nosso bordão, por respeito pela camionete, por respeito pelo dono da camionete, a gente vai remover esse fio de ar e vai dar uma higienizada nele. Porque tá entupido ali, ó. O filtro é novo. Verdade. Filtro novo. Mas olha que porquice isso aí. Beleza, moçada. Vamos corrigir isso aí. Protocolo Águia aplicado nesta Hilux. Aí está ele. Mr. Hilux. El milionário. Moçada, independente do serviço da cada direção, a gente viu isso aí tão fora, tão desorganizado, tão, uma revisão tão, com tanta negligência no quesito qualidade, que a gente se viu obrigado a corrigir. Portanto, tá aí, ó. Protocolo Águia, limpa contato lá no sensor, limpou o sensor, alojamento de ar lavado, higienizado, aquela palhada que vocês viram na entrada do, na tomada de ar corrigida. Portanto, tá aí o milionário com, terminando aí o serviço da cada direção, que vocês acompanham, retentou e corrigindo essa lambança aí. Portanto, moçada, o problema nesta caminhonete aqui é um caminhonete nova, semi-nova, 2020. Problema, negligência na revisão. Nunca lavaram o feito de ar, feito de ar, só que tudo indica, nunca foi tirado, então, infelizmente, nunca vai ficar bom mesmo, né? Tá arrumado, recuperada, montada, óleo trocado agora, com certeza, essa cada direção, mais essa bomba que foi colocada nova em outra oficina, vai rodar muito, beleza? Resolvido, moçada. E o retentor do peão também trocado, foi colocado também o repossoal no diferencial traseiro e o pediço foi devidamente lavado para instalar, né? Deixa eu mostrar o pediço para vocês aqui. Deixa eu olhar aqui, moçada, olha que pediço. Olha lá. Lavado e pintado, né? Não só lavado. Lavado e pintado, olha aí. Toda aquela terra que estava em cima ali, tá vendo, moçada? Isso que eu falo, você é do protocolo Águia. revisão, a gente tira o peito de aço fora para ter acesso às peças e lavar. Essa caminheta nunca fizeram isso. Nunca tirou o peito de aço. Mato da cena no peito de aço. Só na terra não se dá o peso, né? Isso que é terra fértil, né moçada? Mato da cena em cima do peito de aço. Mas é isso aí, agora passou pelo protocolo Águia, agora tá tranquilo. Combinado? Gostou desse serviço aí? Se você gosta desse tipo de serviço, se você gosta de caminheta 4x4, se você gosta de saber de tudo que acontece com essas brutas do nosso Brasil varonil, o seu canal mais indicado é esse aqui, BDA 4x4. E saiba, nós temos todos os sábados pela manhã um vídeo, um vídeo Pergunte ao Mecânico, onde eu respondo as melhores perguntas da semana. Se você for inscrito no canal e a sua pergunta for selecionada, ela pode aparecer no vídeo de sabadão. Todo sábado às 9 horas de Brasília, 9 horas da manhã, isso. Aqui a gente coloca os vídeos 19 horas, de segunda a sexta-feira, tem uma live às 20 horas e no sábado de manhã tem o vídeo de sabadão que é 9 horas da manhã e de vez em quando alguns vídeos no domingo, beleza? Portanto, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece com as 4x4 do nosso Brasil, se inscreve, dá o like e compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e aqui lhe abraço! Tchau!